Combinei, eu vou fazer com ele um pouco diferente. Oi coração, não dá pra falar muito não, espera passar o avião, assim que o inverno passar, eu acho que vou te buscar. Aqui tá fazendo calor, deu pane no ventilador, já tem que ficar em Macau, tomei a costeira em Belém do Pará, puseram mozina no mar, talvez fique ruim pra pescar, meu louro. No Tocantins, o chefe dos parintintins, virou na minha calça linda, eu vi uns patinhos pra não ser Belém do Brasil na TV, eu vi, eu vi, eu vi, eu vi, eu vi um padrão, estou me sentindo tão só, ou tem a dó de mim. Pintou uma chance legal Um lance lá na capital Nem tem que ter ginasial Meu amor Tá, Paris O som que eu me pedi Dancei com uma dona infeliz Que trinto fã nos padres Tem o japonês atrás de mim